e no vídeo de hoje vamos no shopping no tiro alvo tirar a tirar o alvo ao tiro ao voto tirando alvo ao tiro ao tiro daquele negócio lá de todo shopping tem mano que tu atira que tu ganha aquelas balinhas só que o que que vai ser o diferencial do dia de hoje mano assim olha se fosse 50 reais a ficha de 10 20 bala para cada um ela vai com 20 bala com 20 bala quem acertar mais lá no tiro ao alvo ganha e vai escolher qualquer coisa no shopping e quem perder vai ter que pagar então se ele ganhava ele vai ter escolher qualquer coisa qualquer coisa ela vai ter que pagar qualquer coisa do shopping qualquer coisa mano um avião um celular um iphone 20 eu não sei vai que vai que ela ganha mas vai que ela perde né já tu bebendo aqui é energético não é na bebida alcoólica não isso aqui é energético porque estamos virados estamos virados estamos gravando aqui na força de deus entendeu porque na força de deus ou na força do hoje na força de Deus é mais bonito é porque o nosso trabalho né gente também a gente gosta de fazer o que a gente gosta o que a gente faz eu gosto de fazer o que a gente gosta comigo eu tô aqui só no energético pra ficar acordada e conseguir gravar direito porque hoje estou virada ontem eu gravei ontem eu gravei até cinco da manhã não dormi três vídeos ontem pro canal dela hoje já tô no terceiro vídeo do meu canal graças a deus eu acho que vamos acabar cedo hoje eu acho que bom de manga é muito bom e é isso não tão falando demais da uma matraca aqui mas é isso vamos meter ficha logo meteu pé e vamos levar ele o inesquecível ou incomparável ele o que dá ódio em qualquer pessoa o senhor tripé que é o que nós esquece não é brincadeira essa desgrama desse tripé aqui não mano mas é isso vamos levar porque não precisar não não vamos mas vai aqui né vamos levar para garantir eu tava pensando aqui de infinito e se eu ganhasse e pedisse deixa eu ver um chocolate da cacau show deixa eu que mais um iphone 10 aí deixa eu ver não então o iphone 14 pro maxx tem que ser certo e aí o 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